Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon, trazendo hoje aqui para vocês o RPG que eu recebi da editora Unza, que é uma editora nova, eles mandaram para mim, agradeço a terem enviado, que é o RPG Goblins em Campanha, que é um suplemento lá para o Old Dragon RPG, estilo escola velha. Eu gostei bastante do material, é bem interessante, e aproveitei hoje para falar um pouquinho do Goblins RPG e para falar também algumas dicas, tanto para mestre como para jogadores, de como interpretar monstros. O Goblins em Campanha é um suplemento de 31 páginas, onde você pode criar personagens Goblins para poder jogar para o Old Dragon, mas é facilmente adaptável a qualquer tipo de sistema. Então, tem várias ilustrações, em preto e branco, bem estilo escola velha, gostei bastante do acabamento, está bem legal, está bem legal mesmo. A criação é do Rafael Beltrani, direção de arte de Diego Madia, então está bem profissional, gostei da beça, li o texto bem revisado, está legal, tem uma ficha aqui atrás, a ficha lá dos Goblins para você fazer. Deixa eu botar aqui, não ficou HD, dá para ver direitinho, e esse é o lançamento lá da Onze. Então, vamos falar um pouquinho dele e depois um pouquinho de dica de como é que você vai interpretar monstros. Então, o jogo, ele começa, esse suplemento, ele começa com uma origem, tem uma ideia, um texto assim, dando uma ideia para o mestre de como seria a origem dos Goblins. A ideia é fazer, realmente, os jogadores jogarem com personagens Goblins. Tem a criação de personagens, esses Goblins podem ser criados até pelo mestre e serem usados como personagens de mestre. Eles têm atributos que ficam com valor mais baixo, usam 3D4, são três tipos de classes, guerreiro, gatum e xamã. Então, tem guerreiro, tem o xamã, por exemplo, eles sobem até nível 4, para fazer um esquema meio Goblin mesmo, então muito ideal para aventuras de nível mais baixo. Mais facilmente, dá para, simplesmente, as tabelas chegam a nível 4. Mas dá para você continuar essa tabela aqui e seguir, se quiser fazer uma campanha só de Goblin ou fazer um personagem Goblin para julgar, dá para ir até nível 20 e facilmente colocar aqui. Tem uma parte daqui subindo de nível, depois vem a parte das tribos, onde você pode rolar os nomes das tribos. Por exemplo, eu rolei aqui, deu osso medonho. Então, tem os nomes das tribos, bem legal. Equipamentos tradicionais. E tem uma pequena aventura aqui, chama Fuga dos Goblins, com mapinha, tudo bonitinho. Bem legal. Esse RPG está à venda lá no site da Unza. Tem a versão, assim, impressa e tem a versão em PDF também. Então, fica aí a dica, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre como interpretar monstros, né? Então, interpretar monstros, todo mestre, uma hora ou outra, vai ter que interpretar monstros. Existem vários estilos, várias maneiras de você interpretar monstros. Como o RPG é o meu hobby favorito, que eu adoro, que eu uso também para me divertir, para relaxar e curtir, eu faço parte da escola de que se dane os outros, eu não tenho vergonha e vou interpretar os monstros mesmo, né? Tem vários estilos. Às vezes tem dia que eu não estou muito criativo, aí simplesmente, nada, o monstro chegou e disse, ó, vou matar vocês e tal. Mas, eu tento que isso não aconteça sempre, eu gosto sempre de interpretar, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é jogar timidez no lixo, brincar e entrar dentro do espírito do jogo. Isso é uma coisa muito importante. Muitos problemas que acontecem na mesa de jogo é porque o pessoal, tanto os jogadores quanto o mestre também, não entrou no clima. Então, relaxa. O pessoal está tenso, conversa primeiro, toma uma Coca-Cola e tal. Relaxa, entra na brincadeira, está todo mundo, tem ninguém ali julgando ninguém, não. Entra, incorpora e vai. E interpreta, né? Então, a primeira coisa, brincar, né? Lembrar que o role-playing game tem um aspecto da brincadeira, do jogo ali, ó, e tal. Então, relaxa, solta e aí entra de cabeça para interpretar o seu monstro, né? Então, uma das técnicas que a gente pode usar, a primeira coisa é motivação. Todo personagem tem que ter motivação. O personagem tem que querer alguma coisa. O que é motivação? Querer algo. Até isso, uma dica até para personagens de mestre, né? O personagem de mestre entrou na cena lá, botam alguma coisa, ele tem que querer qualquer coisa. Nem que seja um copo d'água, porque através do que o personagem quer, você consegue criar uma interpretação. Isso é uma técnica muito comum no teatro, então você usa lá no jogo. Então, a primeira coisa é a motivação do monstro. O que o monstro quer? O que ele deseja? Qual é o sonho dele? O que ele gosta? O que ele odeia? Está interpretando um monstro que é tipo a rainha alien. O que ela quer? Ela quer defender os ovinhos lá dela, né? Ou qual outra coisa que ela quer? Ela quer expandir mais a colônia dela. E o que ela quer também? Acabar com aqueles humanos que estão chegando e queimando os ovos dela. Aí, com isso, você interpreta lá a rainha alien. Então, a segunda coisa é a personalidade. Até mesmo um cubo gelatinoso tem personalidade. Ele quer limpar a dança o todo. Então, ele está procurando sempre limpar a dança. Então, imagine o tipo de personalidade que o seu monstro tenha. Lógico, dentro do contexto que existe. Se ele é agressivo, se ele não é, né? Lá no Morbid, ele fala agro, não é agro, não sei o quê. Então, ele é agressivo, ele é neutro, ele odeia humanos, ele adora humanos, ele pode ser transformado em aliado ou não, né? Isso ajuda também. Está interpretando um goblin lá, pensa na personalidade de vários tipos. Ele é egoísta. Todo o globo é igual? Não, não precisa ser todo o globo é igual. Qual pode ser egoísta? Outro pode ser muito medroso, mais medroso que qualquer coisa. Outro pode ser super valentão e tal e por aí vai. Voz e linguagem corporal. Eu gosto, quando eu estou interpretando monstros, alterar a voz, mudar. Então, você pode falar mais grosso, pode falar fino, pode falar assim, Ah, mestre, estamos aqui. Oh, não estou. Oh, preciso fazer as coisas. Então, altera a voz, usa linguagem corporal, usa gestos, né? Eu gosto sempre de fazer assim, quando tem um monstro, tipo um goblin, assim, Ah, 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 faz assim com as mãos e tal. É, vocês vieram aqui, o que vocês estão querendo fazer aqui nessa tanja? Então, você usar a linguagem corporal ajuda você a entrar no clima, interpretar o personagem, né? Brincar junto, criar aquele clima lúdico que deixa o jogo fluir melhor. É, incorporar as habilidades do monstro. Então, você está jogando lá um D&D tradicional, né? Um jogo de fantasia medieval tradicional. Lê as habilidades do monstro. O monstro, ele hipnotiza. O monstro, ele voa, ele flutua. Então, você pode fazer assim, oh, você põe um fantasma e tal. Incorpore isso na interpretação que vai ficar lendário, vai ficar... O povo adora, assim. Pelo menos os meus jogadores gostam, né? Eles curtem e tal e você também evita, né? Aquele clima do complexo do jogador e a mão dele. Porque ele fica, segura a mão assim, oh, meu Deus do céu. Então, você pode fazer isso, né? Interprete bastante, faz o... Muda a voz. Isso é bem interessante. Entra dentro da mente do monstro. Pensa, por que o monstro vai atacar? Ou não vai atacar? Ou quando, se os jogadores tentarem fazer aliado com o monstro, por que ele aceitaria, né? Tenta ver a cena que você está narrando dentro da cabeça do monstro. E se você for julgar, né? Se você for interpretar um goblum, por exemplo, aí sempre fica pensando de como é que é que funciona a mente desse monstro. Porque muitas vezes é totalmente diferente da mente de humano. O que ele valoriza é outras coisas. Mas, sempre lembrem, toda criatura sem ti, sem ciente, ela quer alguma coisa. Ela tem algum tipo de motivação. Se não tiver, ela não cumpre papel nenhum numa história. Tem que ter motivação. Ok? Então, monstros como personagem jogador. Então, está criando um personagem monstro. Primeiro, pense na história desse monstro. Como é que a sociedade cresceu? O que aconteceu na infância? Como é que é essa cultura deles? Eles nascem de ovo? Eles não têm sexo? Todo mundo adoe sexo? Tem vários sexos? Ele foi esterilizado ou não? Ele teve que lutar pela sobrevivência? Pensa a história do monstro. Isso ajuda muito na interpretação. Cultura e sociedade. Como é que é a cultura? Como é que é a sociedade? Se for muito diferente dos humanos, como é que funciona? Reação dos demais em relação ao monstro. Reação do resto do grupo em relação ao monstro. Ao personagem monstro. Reação do personagem monstro ao resto do grupo. Os preconceitos. Lembra lá do vampirão? Vampiros, Colabedra, demais. Que cada clã tem uma visão e preconceitos em relação aos outros clãs. Usa isso. Vai estar criando seu personagem Goblin lá. Ele acha que os humanos são muito chatos. Ele acha que os elfos são muito esquisitos. Escreve lá que ajuda na sua interpretação do personagem e aumenta a sua diversão. Reação dos demais em relação ao monstro. E os objetivos do monstro. Se tem conflito ou não com a sua natureza. Se o monstro pertence a uma raça, que a raça determina a natureza do monstro. Ou, então, por exemplo, ele é um orc. Os orcs são mais para violentos. Mas esse, ele é um orc que ele não gosta dessa natureza, essa propensão à violência dos orcs. Então ele tenta lutar. Isso cria um conflito interno no personagem. Que deixa o personagem mais interessante. Mais complexo. Que dá para você desenvolver coisas diferentes. Então a dica fica aí também para o pessoal que escreve. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado de hoje. Então, reforçando. Fica aí o Goblin Zé Campanha, lá da Editora Unza. E vou ficar por aqui. Vamos jogar RPG, que RPG é doido demais em terra.